O que nós debatemos ao longo desses dias e qual foi a decisão da presidenta Dilma? Esse 85-95, esta regra, ela virou um valor para o Congresso Nacional e para a sociedade, especialmente para as representações de trabalhadores. Então, a rigor, esta regra aqui, discutida lá em 2006, 2007, 2008, e aprovada naquele momento, ela não seria mais 85-95, ela já teria evoluído. Acontece que isto, como virou um valor para o Congresso Nacional, e nós ouvimos vários parlamentares, os líderes do governo no Congresso, os líderes dos partidos, e há um consenso de que isso para o Congresso Nacional é um valor. A medida 85-95 fixa foi aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, o veto da presidenta Dilma deve ser apreciado pelo Congresso Nacional. Então, nós procuramos, o conjunto dos ministros, a área econômica, a área da previdência, o planejamento, a fazenda, nós procuramos encontrar uma equação que conseguisse contemplar este valor que foi aprovado pelo Congresso Nacional com um critério de sustentabilidade, que é o que nós chamamos de progressividade. E o que é essa progressividade? É este número de pontos necessários para que o trabalhador afaste a incidência do fator previdenciário, ele seja móvel. Ele consiga evoluir no tempo observando o crescimento da expectativa de vida. Porque aí sim, ele reflete o momento que nós estamos vivendo, que é um processo de transição demográfica. Então, hoje, a regra, o que a presidenta mandou, mantém a regra 85-95. E ele começa a evoluir a partir de 2017 para incorporar este conceito de aumento da expectativa de sobrevida. Isso garante algum caráter de sustentabilidade na previdência. Resolve o problema da previdência? Resolve todos os desafios? Não. Não resolve. Nós temos debatido isso com os interlocutores, tanto do movimento sindical, quanto dos empregadores e no Congresso Nacional, que esta é uma solução momentânea. A solução definitiva deve ser debatida no Fórum Nacional de Previdência Social. A solução definitiva deve ser debatida no Fórum Nacional de Previdência Social.